Muito bom, há muito tempo que a gente não leva essa canção que a gente vai gravar agora com vocês. Vê se você se lembra dessa. Vamos lá, galera, vamos com a gente. Vamos, Victor! Queima no coração a incerteza de um futuro melhor Pra que fugir do sol se a sua vida precisa se aquecer Deixa Cristo amar você Pois o segredo da felicidade está bem nas mãos do Senhor Seu braço forte estabelece a paz na batalha do coração O carinho não vá se esvender Não dá pra fugir dos olhos do Criador Chega de andar, Léo Tem os caminhos do vale da ilusão Deixa Cristo amar você Pois o segredo da felicidade está bem nas mãos do Senhor Seu braço forte estabelece a paz na batalha do coração Com carinho não vá se esvender Com carinho não vá se esvender Deixa Cristo amar você Pois o segredo da felicidade está bem nas mãos do Senhor Seu braço forte estabelece a paz na batalha do coração Com carinho não vá se esvender Seu braço forte estabelece a paz na batalha do coração Seu braço forte estabelece a paz na batalha do coração Seu braço forte estabelece a paz na batalha do coração Seu braço forte estabelece a paz na batalha do coração Música